Olá, tudo bem? Rosângela aqui, mais uma vez com um papo carinhoso, hoje com convidados especiais, o Winston e o Jefferson, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o dia do carinho que está chegando, está batendo as portas aí, faltam apenas 10 dias para esse grande evento que abençoa milhares de pessoas aqui no nosso município, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre patrocinadores, que coisa linda, né? E hoje cedo eu vi uma palavra, meu irmão postou no Instagram falando que a generosidade abre portas proféticas, eu creio que será assim, já está sendo assim na vida de vocês, como com esse ato generoso que vocês abriram para poder abençoar o dia do carinho. E quando abençoam o dia do carinho, vocês estão abençoando milhares de pessoas, né? Então isso assim é muito bacana e nós estamos muito felizes em tê-los aqui, né? Para poder falar um pouquinho do que moveu, né? Essa generosidade, do que os nos impulsionou a fazer um ato tão generoso quanto ser patrocinador do dia do carinho, porque parece algo assim tão simples, mas é fundamental, né? Para que o dia do carinho continue acontecendo, continue abençoando essas milhares de pessoas, tá? Então vou passar a palavra primeiro para o Jefferson, que está aqui à minha frente, para poder se apresentar, tá? E falar um pouquinho da sua empresa, falar um pouquinho do que aconteceu que você recebeu esse convite e interessante, trouxe outros também, né? Outros patrocinadores. Fala para a gente, Jefferson. Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui, tudo bem? Jefferson da JS Transportes. Então eu trabalho com o Rodrigo e aí ele vem falando muito sobre o dia do carinho já há vários anos e é uma coisa muito importante, eu acho que se todos se colocassem no lugar do próximo, as coisas seriam bem diferentes. E aí eu escuto várias palavras e uma delas eu ouvi o pastor Claudio Duarte falar, o que adianta você ser abençoado se você não é benção na vida de ninguém? Então eu acho que o ser humano tem que ajudar os seus irmãos e quando o Rodrigo conversou comigo, a vida é muito corrida, a gente vai para lá, vir para cá, transporte, correria. E aí, de primeiro, eu acabei esquecendo, porque é muita coisa na cabeça. Aí a gente toma café junto, almoça junto e conversa muito sobre isso. E aí eu lembrei, falei, Rodrigo, vamos lá. E aí deu tudo certo e a gente conseguiu abençoar. A JS Transporte nasce numa palavra que Deus colocou no meu coração. E aí, como bastante obediente que eu sou, a palavra veio num dia, no outro eu já bem preso, bem ansioso, bem na correria. E as coisas vêm acontecendo da forma como Deus vem nos abençoando. Já tem dez anos, fizemos esse ano dez anos JS Transportes. E Deus tem nos abençoado grandiosamente. E a gente faz aquilo que a gente pode também para abençoar a vida das outras pessoas também, da forma que Deus tem nos ajudado. Que benção. Estamos aqui também com o Winston. Vou deixar ele apresentar a ele e a empresa dele também, que está como um patrocinador do Dia do Carinho também. Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite, Rô. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estar participando do Dia do Carinho. A Beta Espaço Imóveis é uma empresa que vem trabalhando forte aí, mercado imobiliário. E para nós é um ato de gratidão, sabe? Por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Eu acredito que as bênçãos que chegam para nós, elas não são só para nós. Então, assim, além de ser um ato de gratidão, a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, assim, a gente entende que aquilo que chega às nossas mãos parte realmente para nós e parte a semente. Então, a gente precisa dar continuidade. Lançar a semente. Lançar a semente. Eu penso que a graça, ela nos alcançou não somente para poder ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? A graça, ela traz junto com isso uma responsabilidade de cuidar daqueles que não têm condições como Deus tem nos dado. Então, assim, é uma responsabilidade da igreja, né? A gente precisa entender que a graça, ela traz para nós responsabilidade. E, assim, para nós é um motivo de muita alegria. É um privilégio muito grande poder participar de uma ação como essa que a gente, assim, a Ju já tinha participado, a Giovana, elas estão mais envolvidas. E eu acabo que no corre-corre a gente vai deixando para a última hora. E quando você vai lá e vê o evento acontecer, aquilo é extremamente emocionante, né? Você vê aquela multidão de voluntários e aquela multidão de pessoas sendo extremamente, assim, abençoadas. Então, eu falei, não, não posso, eu não posso, eu preciso participar, né? E estamos aqui. Isso. E o Winston está participando não apenas como patrocinador, né? Mas como voluntário, trazendo um serviço novo para a ação, né? Fala um pouquinho sobre a consultoria imobiliária que a gente vai ter no Dia do Carinho esse ano. Como que as pessoas serão beneficiadas, Winston? É, para nós, assim, eu particularmente, eu fiquei pensando como que eu poderia ajudar, não só na área financeira, mas também trabalhando. E aí surgiu a ideia de trazer a consultoria imobiliária. Porque, na prática, no dia a dia, a gente percebe, Rô, principalmente nessa região ali onde vai acontecer, né, o Dia do Carinho, um volume muito grande de clientes que chegam até nós, na imobiliária, né, para poder vender o imóvel, negociar o imóvel. E é muito comum, a gente percebe, o cliente fala que a documentação do imóvel está toda correta. E quando a gente pega para poder analisar, a gente percebe que não está toda correta. As pessoas não sabem, né, a pessoa, vamos dar o exemplo do próprio bairro onde vai ser sediado ali o Dia do Carinho, Gaivodas. A pessoa compra uma casa, a escritura da casa diz que é uma casa de conjunto, de três quartos, etc. Só que a pessoa comprou, já passou por outros donos, já passou por várias reformas. E aí, quando você chega lá, a casa de conjunto de três quartos virou quatro quartos, com quatro suítes. E a pessoa acredita que aquela escritura ainda, ela está regular. Só que precisa fazer alteração junto à prefeitura, alteração junto ao cartório. Então, assim, tudo isso, no Dia do Carinho, nós vamos estar orientando as pessoas, né, a como regularizar a situação do seu imóvel. Entendi, muito bom. Então, não só teremos a consultoria imobiliária como novos serviços no Dia do Carinho, como outros tantos, né? Esse ano nós contamos com mais de 50 serviços que serão feitos totalmente gratuitos para a população, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Dia do Carinho, como que começou. O Dia do Carinho começou há 11 anos atrás, né? Essa criança está crescendo, está ficando forte, né? E recebendo mais e mais nutrientes, né? E um desses nutrientes são os nossos patrocinadores, que chegaram para poder vitaminar mais essa relação, essa criança, que já está bem crescidinha com 11 anos. Quando o Dia do Carinho começou lá em Balneário de Ponta da Fruta, a pastora Vânia, né, que criou, né, que Deus deu esse nome para ela tão significativo, Dia do Carinho, né? Hoje também, já fazendo parte do calendário municipal, né? No dia 20 de julho, terceiro sábado do mês de julho, foi sancionada a lei, né, Dia Municipal do Carinho. Então, nós vamos fazer uma festa e tanto no dia 20 de julho, né? Queremos que vocês estejam lá, você vai estar trabalhando, o Jefferson vai estar visitando, de preferência os dois dias, tá? De preferência os dois dias, bate o cartão lá os dois dias. Leva a esposa, a filha, para poder conhecer, né? Aquela obra que você também está ali patrocinando, você está impulsionando para que ela continue crescendo. E aí, o Dia do Carinho nasceu a partir de uma aula de missões, né? Onde aqueles missionários, aqueles alunos, foram para o campo fazer a prática. Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você praticar a palavra, né? E quando eles foram praticar essa palavra, lá em Balneário de Ponta da Fruta, embaixo de poeira, embaixo de sobe e desce de morro ali, naquela região, nasceu essa ação tão linda, né? Que já foi movimentada aí com várias pessoas à frente, né? Desde 2011, eu comecei agora em 2019, né? Mas outras pessoas, como a Jô, o pastor Mário, já tiveram à frente. Então, assim, a gente vê como que Deus vai movimentando e fazendo com que a obra cresça. E essa ação hoje, já vamos entrar aí na casa dos 900 voluntários confirmados, inscritos, que agora nós temos um portal de inscrição, né? Onde ficou, assim, tudo muito mais organizado. E eu creio que a gente vai chegar próximo dos mil voluntários aí. Então, é uma grande ação, a maior ação social, não só de Vila Velha, mas também do Espírito Santo. E tudo não para glorificar o nome de um homem, de uma igreja. Eu sempre falo que o Dia do Carinho, ela é uma estratégia, não da Combecer, mas é uma estratégia do reino de Deus. Porque Deus tem pressa e quer fazer com que tudo isso aconteça de maneiras, assim, de maneira mais rápida, sabe? Que as pessoas sejam mais rapidamente abençoadas, que as pessoas sejam mais rapidamente impactadas pelo carinho que elas vão receber ali. Não são poucos as pessoas que vêm de um ano para poder receber, no outro ano já se apresentam como voluntárias. Tamanho é o impacto na vida dessas pessoas. E, assim, a vida de vocês tem sido e vai continuar sendo um impacto, né? Agora, Jefferson, milhares de pessoas são impactadas. E você, a gente conversando aqui, antes de começar, você mostrou essa sensibilidade, né? A voz do Espírito Santo. E trouxe outros patrocinadores também para estarem aqui. Você não é da Combecer, né? Você não é membro da Combecer, mas você entendeu o chamado. Então, o chamado não é só para quem é da Combecer. O chamado é para todos, né? Porque esse lado social... Fala para a gente, Jefferson, a importância desse lado social na vida de uma empresa. Porque quando a gente libera um certificado de voluntário para um voluntário, no dia do carinho, que eles recebem, né? Quando esse voluntário vai se candidatar a alguma vaga em alguma empresa, essa pessoa tem um olhar diferenciado por essa empresa. Ou esse cara aqui é um cara que gosta de trabalhar em equipe, é um cara que gosta de se doar. Então, é diferente. Qual o impacto para a vida, assim, de uma empresa, Jefferson? Depois fala o Wilson também. Esse impacto, assim, de participar desse lado social. Porque as empresas normalmente querem lucro, lucro, lucro. Fala para a gente um pouquinho. Como o JS. Então, lá na empresa eu não viso lucro a todo custo. Porque, de fato, quando você pensa dessa forma, vai ter um dia que você vai acabar perdendo aquilo que você acha que você ganhou. Entende? Então, lá nós somos muito humanos, né? Eu trabalho com humanidade. Por exemplo, na segunda-feira eu chego, chamo meus funcionários e converso com eles. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Está tudo bem? Pode ser alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma coisa? Eles já entenderam que eu sou dessa forma. Por quê? Porque eu acho que quando você está bem, você consegue entregar melhor aquilo que é proposto. Entende? Então, eu não contrato pessoas... Não... Tipo assim, eu não contrato pessoas prontas. Eu contrato pessoas para deixá-las prontas. Então, o molde da empresa é moldar a pessoa para entender. Por exemplo, nós trabalhamos com caminhoneiros, que são pessoas que muitas das vezes não têm instrução. Então, como que ele quer ser tratado? Como eu quero ser tratado? Então, tipo assim, muitas vezes tem empresas que não tratam eles da forma como eles precisam ser tratados. E aí tem muito caminhoneiro que não carrega para fulano porque fulano não conversa com ele da forma como ele queria. Trata ele como se fosse um qualquer. Imagina você ter o telefone e ser tratada como qualquer. Então, eu acho que as pessoas precisam ser tratadas com amor, com carinho, com a atenção que elas merecem. E a parte social também está nisso aí. Porque, imagina, hoje eu atendo mais ou menos 500 caminhoneiros por mês. E aí, muitos vêm por indicação e dizem, cara, as pessoas falam que vocês são muito carinhosos, vocês são muito amorosos, vocês dão a atenção que a gente precisa. Um pouquinho de atenção faz muita diferença. Um toque, né? Um toque. E aí, meu amigo, como é que você está? Como é que está a família? Quem que faz isso surgir no telefone? No telefone, não é nem físico, é por telefone. Eu fui, agora mês passado, em Tejaí, aí saí para almoçar com o prestador de serviço nosso, e ele falou, o seu funcionário, ele é excelente. Que cara educado. Aprendeu com alguém, né? Imagina você escutar isso com o prestador de serviço, cara. Então, assim, então, eu acho que o carinho, o amor de Deus, é algo diferencial na sua vida. Ah, então você está no lugar certo. Um empresário carinhoso, coisa linda. Que maravilha. E você, Winston? É isso. A sua visão aí desse social aí, sabe? Realmente, as empresas estão com esse olhar? Fala para mim. É, assim, eu concordo aí com o que o Jefferson falou, né? Assim, nós na Beta Espaço, nós entendemos que as pessoas são o nosso maior patrimônio. A gente acabou de iniciar agora, no mês de julho, coincidentemente, a diminuição de uma hora na carga horária da nossa equipe. Porque a gente entende que essa uma hora que a empresa vai pagar, mas vai mandar o funcionário embora para casa, ele pode aproveitar com a família, ele pode cuidar de si, enfim. É realmente o foco nas pessoas. Quando a gente fala de ação social, é algo que, assim, para nós, além de gratidão, é responsabilidade com a comunidade que a gente vive. Porque, às vezes, nós somos tendenciosos a olhar para o outro, a olhar para a situação social, e lançar isso somente para o governo. Sabe? Ah, isso é responsabilidade do governo. Não, nós não temos nada a ver com isso. E, tanto como empresa, como sendo igreja, nós precisamos entender que nós fazemos parte desse contexto social. Então, assim, não é só apontar e falar assim, ó, isso aqui é com o governo, isso aqui é com a iniciativa privada. Não. A iniciativa privada, ela precisa abrir os olhos e entender que, se ela cuida do meio social, onde a empresa está sediada, onde ela participa, aquilo vai ser bom para todos, inclusive para a empresa. Então, assim, para nós é isso, é esse olhar como alguém que pertence a determinada comunidade que se sente responsável por ela. Maravilha. É isso. E a gente, sim, fica feliz porque várias empresas, né? Dezoito empresas lançaram a semente. Eu vou até fazer questão de ler aqui Ervas Naturais, o nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores, né? Que eu vou estar lendo aqui. Ervas Naturais, Beta Espaço, Baruque Construtoria, JS Transportes, Camp Empreendimentos, Dr. Nicola Biancardi, um cirurgião plástico, né? Estará aqui conosco, inclusive como voluntário. Vai lá para poder servir. Melhor do Brasil. Melhor do Brasil. Melhor do Brasil. É isso. Polete, corretora, retífica capixaba, RC Informática, Eletrofire, Batata, Restaurante do Batata, Terno.com, trago pelo Jefferson aí, amigo do Jefferson, Pesca Top 10, o Dudu aqui também, investindo, lançando a semente, Perim Consórcios, Gisele Valengo, que vai lá também para poder servir, além de patrocinadora, como voluntária, ensinando mulheres a fazerem, a empreenderem na parte de beleza das unhas, né? Lupe Truque, Delmar, Transportes. Meu Deus. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa, né? Porque ele sabe e ele tem pressa. Hashtag Deus tem pressa. Então, assim, a nossa gratidão a vocês, a empresa, que Deus possa fazer prosperar em todos os caminhos e que vocês continuem lançando essa semente, tá? Eu falo que é um solo fértil, então que ela produza aí a 100 por 1 na vida de vocês. Aqui do lado de cá, no Dia do Carinho, vai estar produzindo também. Vocês verão isso na prática, né? Com tudo aquilo que vai acontecer nos dias 19 e 20. E eu costumo falar que acontece nos dias 19 e 20, mas a gente programa, planeja desde saindo de um evento de 2023, a gente já começou a pensar em 2024, como seria 2024. E é muito bom ter vocês aqui, ter rostinhos novos ali no Dia do Carinho, sabe? Pra gente poder estar ali vendo o manifestar da glória de Deus naquele lugar, sabe? Eu creio que muitos milagres acontecem ali, como todos os anos, e vai continuar acontecendo. Vocês vão ser testemunhas daquilo que Deus vai fazer ali. E só gratidão, tá? Obrigado, Jeff, Fesson. Obrigado, Winston, por estarem aqui, por poderem compartilhar, tá? E aí eu deixo com vocês uma última chamada aí, né, para os amigos empresários, para que no próximo ano nós já estamos com as inscrições abertas para patrocinadores 2025. porque eu sei que com certeza vai dobrar esse número, né? Porque um vai trazendo o outro, que vai trazendo o outro, e as pessoas vão tomando conhecimento, né, dessa obra tão linda e importante para o nosso Estado. Eu faço muito questão, só antes de passar a palavra para vocês, de trabalhar com todas as instituições que trabalham na defesa da mulher vítima de violência, porque o nosso município, Vila Velha, ocupa o primeiro lugar de feminicídio no nosso Estado. E esse é um dado que não é legal, e eu sei que ações como o Dia do Carinho vão fazer, aos poucos, essa situação mudar. E é por isso que nós estamos aqui, tá? É por isso que vocês foram convidados e convocados, não pelo Rodrigo, não pela Rosângela, né, mas convocados, não pelo pastor Pedro que anunciou, mas convocados por Deus para poder fazer parte desse grande exército do Carinho. E nós estamos aqui para poder agradecer, e aí eu passo a palavra para o Jefferson para poder fazer essa despedida, né, essa palavra final aí. Agradeço a oportunidade mais uma vez, e me comprometo a estar mais uma vez no ano que vem com vocês, me comprometo também a ajudar o Rodrigo a buscar mais patrocinadores, não só de pessoas que venham trazer algo físico, mas que venham doar carinho também, venham doar atenção, venham doar cuidados, e venham entender que, como disse, a nossa peça fundamental é o ser humano. Então que Deus continue abençoando vocês, nos abençoando, e que me dê forças para que esteja com vocês aí todos esses anos que o Dia do Carinho for ser feito. Amém, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez, Rô, por estar aqui, por poder participar, né, desse evento. Para nós é uma alegria muito grande. Eu queria dizer para você que é empresário, para aquele que é empresário, e não teve oportunidade de ser um patrocinador esse ano, que visite o evento esse ano para poder conhecer o evento, sabe, porque, às vezes, e a gente, e é totalmente compreensível, né, quando a gente não conhece, às vezes a gente fica meio com o pé atrás, né, poxa, será que é algo sério? Será que não é? Né? Então, assim, não existe coisa melhor do que você participar, do que você estar no evento para você ver o que acontece, quantas mil pessoas são atendidas no evento, né? Então, assim, eu queria convidar os empresários para participarem no dia 19 e 20 de julho, e aos empresários cristãos, Rô, eu queria fazer um convite e um desafio, né, assim, trazer a responsabilidade, porque, assim, às vezes a gente percebe que ainda existe essa questão de placa denominacional, né? Então, assim, embora o Dia do Carinho seja um evento que nasceu na ComBC, esse evento, ele é um evento do reino, então, que o empresário, aquele que tem condições, aquele que pode, e, obviamente, eu acredito que todos têm condições, porque, às vezes, a gente fica assim, ah, eu acho que o que eu posso é muito pouco, não, mas se junta o meu pouco com um pouco do Jefferson ou com um pouco do outro, nós vamos conseguir somar e isso vai ser uma bênção no reino, né? Então, assim, você que é empresário cristão, venha também conhecer, venha participar, porque esse evento é um evento do reino. Bem, então, nos dias 19 e 20 de julho, fica aí o convite para você que está nos assistindo a vir participar, a vir conhecer esse evento lindo e, realmente, a atmosfera naquele lugar muda e, com certeza, você sairá de lá diferente, isso eu não tenho dúvida, né? Por estar já vivenciando isso durante esses cinco anos, desde 2019 até 2024, cinco anos que nós estamos à frente e vivenciando isso de forma, assim, prática, né? como eu sempre falo, ser voluntário é amar o próximo na prática. Então, se você quer ser voluntário, não importa de que igreja você seja, tá? Se você também não faz parte de uma igreja, também não tem problema, temos várias pessoas aqui que não participam de igreja nenhuma, mas entram em contato com a gente no direct, como que eu faço para poder participar? venha, entre em contato antecipadamente, né? E participe dessa grande ação, desse movimento do carinho que a gente faz acontecer ali com cerca de mil voluntários. É um grande exército, né? E que tudo seja para glória e honra do nosso Senhor, tá bom? Um beijo no coração de todos, obrigada Jefferson, obrigada Winston e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.